Oi, aqui é Selimara do Feed Rato de Anato. Que tal um pouquinho de histologia hoje? Fica aí depois da vinheta que a professora Marta Marcondes, fera no assunto, vai conduzir vocês para o universo maravilhoso do roxo e do rosa. Ok? Roda a vinheta! Bom, epitélios glandulares, minha gente, são epitélios que formam glândulas, por isso que eles chamam de epitélios glandulares, né? Então, qual a função desses epitélios? Eles têm funções de secretar substâncias. Pode secretar lágrima, por exemplo, pode secretar suor, como pode secretar um hormônio, tá? Então, nós vamos ter diferenças aí. Origina-se de epitélios de revestimento, certo? Então, é sempre um epitélio de revestimento que origina um glandular. Tem uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso, grande quantidade, ou o complexo golgense bem desenvolvido. Por quê? A célula produz a substância, normalmente vai produzir ou no retículo endoplasmático rugoso, ou no liso, dependendo de quem a gente estiver falando, e tem que colocar essa substância dentro das bolsinhas lá do golgi e secretar a substância. Tudo bem? É só vocês retomarem aí função de golgi, função de retículo endoplasmático rugoso, ou granular, tá bom? Então, façam isso também. Como é que os epitélios que originam as glândulas? Eu tenho um epitélio aqui bonitinho de revestimento. Esse epitélio de revestimento começa a produzir células. Essas células começam a fazer uma invasão aqui, tá vendo? Uma invasão no tecido conjuntivo. Ó, que legal. Elas começam a invadir. E aí, essa invasão vai originar dois tipos de glândulas. Uma glândula que vai continuar com o ducto, aqui, e essa porção que a gente chama de porção secretora. Mas quando ela tem um ducto para a saída, para o meio externo, nós vamos chamar de glândula exócrina. Tá bom? Então, glândula exócrina necessariamente tem que ter um ducto para a saída aqui para o meio externo. Tranquilo? A glândula endócrina, por exemplo, né? Opa, glândula endócrina. O que vai acontecer? Eu vou ter um descolamento do epitélio que deu origem à glândula. Então, automaticamente, eu não tenho nenhum ducto para expulsar aquela substância que eu produzi. Então, o que acontece? Para a glândula endócrina, eu vou precisar, tá vendo? Começa a formação até de um ducto aqui, aí a gente perde a capacidade de exócrina, desaparecem essas células do ducto aqui, tá vendo que acabou desaparecendo? E aí, capilares começam a se organizar na porção secretora da glândula. E aí, gente, eu tenho a formação de uma glândula endócrina. Então, a glândula endócrina folicular, ela vai formar, tá vendo? Folículos, que eu vou mostrar já já a imagem, na porção secretora, e os vasos sanguíneos ao redor desses folículos para receber a substância que ela vai produzir. Na glândula endócrina, que é cordonal, eu vou ter o quê? Os vasos sanguíneos no meio dos cordões de células, tá? Então, eu tenho duas coisas diferentes aqui para as glândulas endócrinas. Eu vou ter uma glândula que ela se chama cordonal, quando eu formo cordões de células, elas até tinham uma porção exócrina, isso desaparece, e se formam cordões de células, e no meio desses cordões, vasos sanguíneos que vão receber as substâncias dessas células, tá? da porção secretora. A glândula endócrina folicular, eu já não tenho esse ducto que se formou aqui, ela se desprende logo, forma-se um folículo, esse folículo tem vasos sanguíneos ao redor dele para receber as substâncias que produzem, que são produzidas pela glândula. Para a glândula exócrina, o meio externo vai ser um ducto, e esse ducto vai mandar ou para a cavidade da boca, ou para a cavidade do estômago, ou para a cavidade do esôfago, ou para a cavidade da traqueia, tá? Então, quando eu falo meio externo, é externo do órgão ali, né? Pode ser na cavidade do órgão. Quando eu tenho um órgão com cavidade, eu posso ter uma glândula que vai lançar dentro dessa cavidade uma substância que ela produziu. Por exemplo, se eu estiver falando de sistema digestório, e eu estiver falando de intestino delgado, tá? Eu tenho uma série de glândulas que vão lançar as suas substâncias para a cavidade do intestino delgado. Como, por exemplo, o quê? Eu posso ter pâncreas, que vai lançar o suco pancreático em ductos que vão para o intestino. Ou pode ser uma glândula, glândula mamária, né? A glândula mamária vai lançar o que ela produziu para fora do corpo, efetivamente, através de um ducto. Glândula sudorípara vai lançar na pele. Gente, a cordonal, o que acontece com ela? Começa, então, como aqui em cima, tá vendo? O epitélio invadindo o conjuntivo. Esse epitélio que invadiu o conjuntivo, ele pode deixar o quê? Ele pode deixar um ducto. Então, na cordonal, ela inicia com o ducto que ficou aqui. E a porção secretora aqui embaixo. Só que a cordonal vai acontecer o quê? Essas células do ducto, elas vão ser reabsorvidas. As células que ficaram aqui, desse ducto, elas acabam sendo reabsorvidas. E eu fiquei com o quê? Tá vendo esse grupinho de células? Esse cordão de células ficou aqui no meio do caminho. E a substância que será produzida aqui vai ser lançada em vasos sanguíneos, que por angiogênese, eles se instalarão aqui para esses grupinhos de células, esse cordão de células, ficarem ao redor dele. Entendeu? Aqui é cordonal. Na realidade, as glândulas cordonais endócrinas ou folicular endócrinas, existe uma dificuldade, talvez um pouco maior, porque não tem o que entupir, não tem um ducto para poder entupir. As glândulas exócrinas que têm um ducto, às vezes pode acontecer sim de alguma coisa ficar aqui no meio do caminho e obstruir esse ducto. Então, vou dar até o exemplo do Tupan que está latindo aqui para vocês constantemente. Por conta da saliva, alguma coisa que ele estava produzindo, obstruiu esse ducto, ele começou a produzir essa saliva e aí ficou muito demasiado e nós tivemos que tirar a glândula salivar dele. Entendeu? Mas por conta de alguma coisa na produção da saliva que obstruiu esse ducto. Então, é muito mais fácil, claro, as glândulas exócrinas terem obstrução, porque elas têm esse ducto que não deixam, essa obstrução não deixaria lançar a substância para a cavidade do corpo ou para fora do corpo. A glândula folicular, que é essa que eu estou colocando a canetinha aqui agora, então, o que acontece? Ela tem aqui o seu folículo bonitinho, ela manda o material que ela produz aqui para dentro desse folículo, que normalmente é um pré-hormônio ou uma substância que ela vai ser, ela vai produzir, né, junto com outras substâncias de fora da glândula, ela vai produzir um hormônio, então ela só vai armazenar aqui durante um tempo e depois mandar para o vaso sanguíneo. E a folicular, ela tem essa característica de poder armazenar durante um tempo esse pré-hormônio que a gente fala, tá bom? Normalmente, a cordonal, ela produz e já lança no vaso sanguíneo, produz e lança no vaso sanguíneo. Não é uma vantagem ou desvantagem, e sim funções diferentes desses hormônios que são produzidos. Vamos lá, né? A classificação das glândulas é quanto ao número de células, porque eu posso ter uma glândula pluricelular e uma glândula unicelular, quanto ao local de secreção eliminada, né, se eu tenho, se é endócrina ou exócrina, e quanto ao modo de eliminar as secreções que eu tenho, principalmente nas glândulas exócrinas. Aí, aqui, local de eliminação, né, exócrina, endócrina, aí eu tenho as anfícrinas, porque eu tenho glândulas mistas, né, como é o caso do pâncreas, que eu tenho tanto a parte acinosa, que é uma porção exócrina, como eu tenho a parte da ilhota pancreática, que é uma porção endócrina. As exócrinas, então, eu tenho aquelas chamadas de merócrinas, quanto ao modo de eliminação. Holócrinas ou apócrinas, né, o que significa isso, gente? Merócrinas é quando eu tenho uma vesícula contendo a secreção, que essa vesícula lança a secreção. Holócrina, gente, é quando eu tenho, a secreção, ela vai junto com a célula, holos, né, que é de todo, e eu mando a célula inteira embora com a secreção que eu produzi, tá, e vou formando novas células. E eu tenho também as apócrinas, quando eu somente uma parte da célula, tá vendo, uma partezinha da célula é que é lançada junto com a secreção. Então, aqui, o que acontece, gente? Aqui é só a vesícula que manda a secreção embora, que é a merócrina. Holócrina é quando eu tenho a célula toda indo embora junto com a secreção, e apócrina é quando eu tenho só uma parte dessa célula sendo mandada embora com a secreção. Merócrina, né, que tá saindo só a secreção. Holócrina, quando tá saindo a célula inteira com a secreção, e apócrina, quando tá saindo só uma parte, normalmente o ápice da célula. Quanto ao número de células, gente, eu tenho glândula unicelular, gente, que a mais famosa dela é a célula caliciforme. E as pluricelulares, que podem ser tubulosas, alveolares, tubula sinosa, tubula alveolar, e tem as acinosas aqui, que eu não coloquei, né, não sei porquê. Que é um ácino que se forma, e a gente vai ouvir falar muito de ácino. Olha aqui, unicelular, que é a célula caliciforme, uma tubulosa enovelada, que eu posso ter na célula, na glândula sudorípara, acinoso alveolar, que eu posso ter na glândula sebácea, tubula sinosa, tá? Isso aqui, tá vendo? Essa aqui é a traqueia, e olha que bonitinha aqui a nossa célula caliciforme, que ela forma como se fosse um cálicezinho mesmo, tá? É uma glândula unicelular. Olha que bonitinha aqui, gente. Isso daqui é em epitélio de intestino, a nossa célula caliciforme aqui, que é uma glândula unicelular. Olha uma tubulosa simples, que é intestino grosso, tá vendo? Tudo isso é a glândula, né? Olha essa enovelada, que é muito comum, que é a glândula sudorípara. Bem bonitona aqui, isso todos são os... o túbulo enroladinho, né? E quando a gente faz um corte transversal, é isso que a gente vê. Olha que legal aqui, essas aqui, gente, são glândulas sebáceas, né? Eu percebo porque isso daqui é pele, aqui eu tenho um fio de cabelo, aqui, né? e a glândula sebácea sempre acompanhando o pelo. Olha ela mais de pertinho, né? O pelo tá aqui, e a glândula sebácea grudadinha nele aqui, tá? Agora, bem mais de perto, a glândula sebácea, que ela forma aqui esses ácinos, todos bonitões aqui, tá bom? Isso é glândula sudorípara, que é a túbula enovelada, né? Que é um novelinho, que eu corto, e aí eu vejo só os tubinhos lá dentro, mais de pertinho, tá vendo? Os tubinhos aqui, que eles estavam todos enroladinhos, quando eu faço o corte, é isso que eu vejo. A endócrina, então, eu tenho, ela pode ser vesicular ou folicular, como eu já falei para vocês, e cordonal. Então, vamos ver. Cordonal, gente, aqui, ó, o cordão de células, né? Cordão de células, tá vendo? Os cordões de células aqui, formadinhos, bonitinhos, e no meio deles, tudo isso que está branquinho aqui, gente, são vasos sanguíneos, tá? É o... São os capilares que estão, ó, olha esse cordãozinho de células aqui, bonitinho, tá? Célula, célula, célula. Conseguem perceber isso? Um outro cordão de células aqui, bonitinho. Outro cordão de células aqui, bonitinho, tá? Então, essa é a glândula cordonal. Onde eu tenho glândula cordonal, gente? Na adenipófise. Olha que legal. Só para, né, mostrar um exemplo para vocês aí, né? Então, cordões de células e os capilares aqui. Glândula vesicular, tireoide. Gente, aí não tem como errar, né? Você olha isso daqui, gente, para a prova é lindo, né? Porque você vê esses folículos enormes aqui com essa paredinha de células aqui, tá vendo? E esse é o folículo aqui, a secreção, secreção, tá bom? E existem as glândulas mistas, como, por exemplo, pâncreas, tá? Esse ladinho, isso que eu estou colocando aqui para vocês é a parte de secreção endocrina e o restante aqui, porque isso que eu estou colocando para vocês é a ilhota pancreática, que é a proporção endocrina, que eu produzo o quê, gente? Insulina e glucagon. E aqui fora, gente, tem os ácinos pancreáticos, que vão produzir o quê? O suco pancreático. O que é importante é que vocês saibam, por exemplo, como que é o jeitão de um ácino, né? Como que é o jeitão que o ácino é de glândula exócrina. Toda vez que eu falo ácino, eu estou falando de glândula exócrina. Se eu falar cordonal, eu estou falando de glândula endócrina, tá, gente? Então, isso é muito importante que vocês percebam, não é para decorar tudo. Olha aqui que bonitinho, gente. Isso que eu estou mostrando aqui é um ácino, né? Que eu tenho várias celulinhas. Essas celulinhas vão estar ligadas a um dúcto. Então, isso é um ácino pancreático que vai produzir o tal do suco pancreático, que tem que lançar num dúcto, tá? Aqui, gente, mais clarinho aqui, eu tenho... Está vendo um cordãozinho de células aqui? São as células da ilhota pancreática, que tem célula alfa, beta, que produzem insulina e glucagon. E aqui no meio, isso mais rosinha, é um vaso sanguíneo, tá? Então, só para vocês saberem que eu posso ter uma glândula, como é o caso do pâncreas, que tem as duas funções, tanto função endócrina como função exócrina. por isso que ela é chamada de glândula mista ou anfícrina, né? Tudo bem? Gostou da aula? Então, não esquece de deixar os comentários para a gente, dá like, a gente precisa muito crescer no canal, compartilha com seus amigos, dá uma força aí para a gente, moçada. E no canal tem muito mais vídeos legais, importantes de isto, de anato. Vai lá, não perde essa não. E no canal tem muito mais vídeos.